O Projeto de Comunicação De facto, a toda a nossa comunidade Somos muitos comunicadores, mas todos nós comunicamos para uma finalidade Há quem comunica para o desporto, há quem comunica para a ciência Há quem comunica para qualquer outro target Nós aqui comunicamos e a nossa missão é comunicar para educar, informar e formar Informar e formar para que todo indivíduo saiba fazer o bem e possa viver no bem Quando se fala da palavra bem, quando eu vejo a palavra bem Isto faz-me sempre navegar e me vem sempre o perímetro territorial de Angola Angola que é a minha terra natal, Angola que é talvez a tua terra natal E não só terra natal, mas sim também a nossa pátria A nossa pátria que nos viu nascer e crescer e somos pertences a esta pátria Fizemos parte desta comunidade e porque nós fizemos parte desta comunidade Não podemos estar no alheio daquilo que é a vida social, a vida política, a vida acadêmica Tudo aquilo que compõe o funcionar de uma nação Nós somos uma nação, a nação que é o conjunto de vários povos Como temos sempre dito e nós não nos cansamos de dizer aqui Nós somos txóquas, nós somos ganguelas, nós somos ovimbundos, nós somos buxímanos Nós somos os ticongos, nós somos os timbundos, nós somos os fiotes E tantas outras comunidades que neste momento não nos veem aqui as suas nomenclaturas Bom, quando se fala de Angola e eu colego Angola a palavra bem, o porquê? Em muitas áreas o bem não existe Basta nós vermos aquilo que está a acontecer até agora ainda no setor da liberdade de expressão Vemos muitos dos nossos irmãos angolanos ainda sentirem-se atrofiados com os conteúdos Os sentimentos que eles querem exteriorizar para a coletividade, para o bem da coletividade Mas eles sentem-se impedidos de o fazer E nós não iremos nos calar, iremos continuar a manifestar a nossa solidariedade A todos estes que pretendem, e é um direito, não é só uma preteza Mas é próprio um direito de todo ser, de todo homem Exprimir a sua ideia, o seu falar E como podemos exprimir? Podemos exprimir em várias formas Há quem exprime os seus sentimentos através da arte da dança Através da arte musical, através da escrita, através do falar E em outras várias maneiras, através da pintura e muito mais Angola não se dissocia, ou Angola não está fora da órbita que é do planeta Terra Estamos, em todo caso, dentro do planeta Terra Pertencemos ao planeta Terra E em particular, estamos no continente africano E sabemos que o continente africano é um continente cheio de riqueza Primeira riqueza é a própria riqueza humana E Angola não pode extinguir a sua riqueza primária Que é o homem, o homem angolano O homem Bantu E muitas são as descobertas, ultimamente Que nos dizem, dizem e comprovam de que O homem Bantu é aquele que, de facto, tem na sua agenda Digamos a verdade A humanidade A humanidade parte de África Há outros que dizem que o mundo começa Ou os seres humanos iniciaram Todos na zona de Uganda Bom, eu não posso aqui querer afirmar isto Porque não sou o dono de toda a verdade Mas na ótica e na angulação No nosso entender aqui O povo Bantu jogou muito E joga muita importância Na história da humanidade Na ciência Em várias descobertas Nos princípios dos direitos humanos É muita coisa Porque até como o ocidental que veio manipular Veio colonizar as nossas populações Os nossos ancestrais Primeiro escravizou E depois colonizou Quis tentar trocar o percurso da história E hoje estamos mais do que esclarecidos Do que o que eles fizeram Não condiz com a verdade A África foi sempre o berço da humanidade Quando o europeu chega em África Encontra um povo africano organizado Encontra um povo Bantu organizado Encontra um reino do Congo organizado Um reino do Congo consciência Um reino do Congo organizado Em várias dimensões Organizado como funciona De facto uma monarquia Como funciona uma república Nós já tínhamos estes elementos Quando nós estamos a ver Os povos Quando se fala dos povos queméticos Muitos esquecem que Mesmo o saber Do povo quemético Do povo de Kemet Do povo de Núbia Parte de alguma De uma parte De onde parte Qual é a origem Do conhecimento destes povos Portanto Tudo isto são temas Que aqui no Bem Haja Nós temos os volumes Para paulatinamente Trazermos Despejarmos para vocês Então eu peço De facto Para que estejas sempre Ligado com o nosso canal Eu estou a falar do bem O bem somos nós O bem em princípio Em primeira linha O bem é o próprio ser humano Nós somos o bem O homem está no centro de tudo Sem o homem O planeta Terra Não iria se desenvolver Como se desenvolveu hoje Lamentavelmente Houve sempre Algumas pessoas Que tentaram Dominar outras pessoas É no caso Do nosso país Os Angola Angola Estamos a Afrontar Estamos nos Deparar Com estes desafios Em que Existe um grupo De indivíduos Que querem se perpetuar Não é verdade Na condução Dos destinos Deste país Nenhuma nação Pode avançar Sem ter Um grupo Dirigente Sem ter um grupo Que os conduz Um grupo Que se responsabiliza Dos destinos Do país Mas Aqui Nós queremos Abrir E continuar Abrir Continuar A exigir Uma Dialética Exigir Um debate De facto Público Um debate Urbano Um debate Sem Desonestidade Inicialmente Porque Uns pretendem Continuar No caminho Da desonestidade E é isto Que a nova geração Não está De facto De acordo Queremos lembrar A estas pessoas Que ainda tentam Manipular E ter Cativo A liberdade De consciência A liberdade Do pensamento A liberdade De expressão De muitos angolanos Querem continuar A atrofiar As nossas consciências Mas Isto não será possível Porque mesmo Nas surdinas O angolano Vai continuar A dialogar O angolano Vai continuar A planificar O angolano Vai continuar A procurar Uma forma De escape E Como disse Para recordar A estas pessoas Ou a este grupo Um dia Muitos deles dizem Escrevem Existem livros escritos Que eles se levantaram Para se livrarem Do colonialista Do povo colonialista Para se livrar Dos macabros Malfeitores Ladrões Que vieram Buscar Expropriar Aquilo que era Dos nossos ancestrais Que era A nossa herança Nós que somos A geração de hoje E das gerações Futuras E eles levantaram-se E deram corrida A estas pessoas E isto A história Aconteceu São factos E não quer-se dizer Que isto Não se possa Repetir Caso Não se mude O método E a forma De lidar Com quem é dirigido Bom Nós aqui Não estamos a querer Instigar Que este seja O caminho Para se fazer Mas É uma É uma questão Que nós colocamos Para que se possa Refletir Todos juntos É este o caminho Que nós pretendemos Porque ninguém Consegue viver Sobre opressão Por resto da vida Há um dia Que Quem é oprimido Se revolta E quando se revolta Sabemos O que é que acontece E porque nós Amamos a nossa terra Porque nós somos Do bem E nós continuamos A invocar o bem Porque até recebemos Grandes lições Nos anos de 90 1990 92 Ou Muito antes ainda Quando iniciaram-se As conversações Para que se terminasse A guerra civil Em Angola E Em BSS De facto Foi assinado O acordo Marcante Historicamente Entre Jonas Sabemos José Eduardo Santos Para O apaziguar Para o calar Das armas Em Angola E estas negociações Não duraram Mais do que Três anos Em dois anos E tal Tudo Recomeçou De novo E houve outras etapas Do qual Muito Exigiu De Vidas Humanas Não é? Muito Custou Vidas Humanas Custou Muitas Vidas Humanas Em português Bem Falado Eu lembro-me De A León de Blondin Bay Um grande homem Um africanista Um africano Um irmão Um amigo Do povo angolano Morre por causa De Angola Nós Ainda pequenos Com as nossas idades Acompanhamos As negociações De Lusaka Acompanhamos Muitas Daquelas Sentadas Do CPPM E por aí fora Não é? Que Finalmente Conseguiu-se superar Todas aquelas Diatribas E nós Que éramos pequenos Ontem Sempre tivemos Esperança De um país Melhor E hoje Somos também pais E quase que estamos A nos tornar A voz Este grupo De indivíduos Que sempre Querem perpetuar-se A Oprimir A maltratar A desconduzir O país A desorientar O país O porquê? Eu quero dar aqui Algumas indicações Que é ciência Que podemos verificar E são factos É história Porque aconteceu Ninguém pode nos desmentir E está a acontecer Ainda hoje Neste momento Que eu estou A falar Vamos lá O porquê que Angola Um país Que tem um potencial Natural Devemos dizer assim Angola tem um potencial Natural Temos vários tipos De minerais Mas Em termos Organizativos Nós estamos Mal organizados Para usufruirmos Estes mesmos Bens Estes bens Naturais Que Angola Possui no seu Subsolo Aí Nós entendemos Que quem está Nos lídimos Nos lídimos Direitos De conduzir O país Não tem sabido Fazer esta Planificação Não tem sabido Organizar A exploração E o benefício Destes mesmos Bens O porquê Somos assim Tão fracos Para não Podermos Contrariar Os ladrões Externos Os Saqueadores Externos Ou Os grandes Saqueadores São aqueles Que estão Hoje A dirigir O país E não Querem Portanto Partilhar O bolo Com todos Aqueles Que são Pertescentes A esta Terra Nós não Temos Grandes Escolas De mineração Nós não Temos Grandes Escola Única Especialidade Que se tentou Investir E que funciona É o setor Dos petróleos Tínhamos Institutos Das pescas Por exemplo Mas nós Nos perguntamos Onde é que está O atual Instituto De pescas A que nível Está Quantos quadros Formou E quantos Quadros Estão colocados No setor E a trabalharem A um nível De facto Considerável Nós Quando O branco Foi-se embora Deu-nos Restituiu-nos O país Existia Uma fábrica Que se chamava A Sorrefame Onde é que está Hoje a Sorrefame Que já não fabrica Mais Que não repara Nem fabrica Barcos De pequena dimensão A Sorrefame Que eu conheci Quando era pequeno Ali na ilha de Luanda Eu via Que ainda Faziam Grandes reparações E faziam Também Pequenas embarcações Hoje a Sorrefame Não funciona mais E nós temos Um mar extenso Por que Que não temos Um estaleiro Onde se fabricam Barcos De pequenas dimensões E põem A disposição Da nossa População Dos nossos Pequenos Empreendedores Dos nossos Pequenos Empresários Nós temos Visto que Os nossos Proprios Pescadores De sua Própria Iniciativa Com a sua Ciência Fabricam Canoas Fabricam Canoas Tanto faz Ndongos E aqueles Barcos De madeira Para eles Fazerem As suas Atividades Pesqueiras Será que Não houve tempo Para nós Investirmos A ciência Ou Darmos Grandes Investimentos Na investigação Científica Deste setor Para que O setor Digamos Do fabrico De barcos E o nosso Setor Pesqueiro Pudesse desenvolver De autoria Nossa Temos que Sempre Exportar É melhor Importar O know-how De fora O angolano Não raciocina O angolano Sabe raciocinar Portanto São vários Quesitos São vários Quesitos A prospeção De recursos Minerais O porquê Que nós Temos sempre Que depender De países Que nem sequer Minerais Têm Mas têm Melhores Escolas Do que nós Há dias Vi Um documentário De um jovem Sul-africano Que reclama O mesmo A mesma Situação Na África Do Sul O angolano Hoje Explorado Pelo Chinês Somos Mão de obra Barata Para os Chinês Sempre Fomos Mão de obra Barata Para todo Investidor Ocidental Dentro do Nosso Território E temos Um grupo Que está A governar O país Durante Todo Esse Tempo E se Nós Irmos No nosso Hino Nacional Vamos Estudar Letra Por letra Palavra Por palavra Frase 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 E vamos No espírito Da letra Do nosso Hino Nacional Estamos a ver Que quem está A dirigir E que foi Bem Vamos dizer Aqui a verdade Foram os Promotores Deste Hino Não Estão A cumprir Na letra O espírito Deste Hino Devemos Chamar Estas Pessoas Patriotas Devemos Chamar Estas Pessoas Que Amam O País Ou Se Encontram Perante Uma Palude Ou Se Encontram Perante Uma Tamanha Dificuldade De Incompetência Que Não Conseguem Avançar O Que nós Pretendemos Nós A nova Geração Que Somos Hoje Uma Geração Adulta E Que Está-se A Preparar Para Deixar Legado A Uma Outra Geração De facto Estamos Preocupados Com O Que Está A Passar No Nosso País E É Por Isso Que Nós Nos Levantamos E Decidimos Abrir As Nossas Vozes E Dizer Aquilo Que Tem Que Ser Dito E Que Ninguém Venha Aqui A Dizer Que Temos Que Moderar Não Podia Dizer Isso Não Podia Tocar Naquele Ponto O País É Nosso Este É Assunto Do Nosso Quintal Angola É O Nosso Quintal África É Muito Grande África Extensa E Cada Povo Tem O Seu Perímetro E Angola É Perímetro Que Pertence A mim Pertence A Todo Aquele Que Tem O Passaporte Angolano E Não Só Temos Que Também Falar Sobre A Organização Em Termos Administrativo Do Nosso País Existem Problemas Que Não Estamos A Conseguir Resolver Quem Está A Dirigir Não Está A Conseguir Resolver Mas Pretende Se Perpetuar No Poder Há Dias Ouvimos Uma Declaração Que De Facto Inquieta Muito A Juventude Dizendo Que A Juventude Reclama Reclama Critica 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 Mas Esquecem-se Que O MPLA É O Partido Que Mais Fez Para O Seu País Não Eu Nego Categoricamente Isto Um Tempo Porque Eu Não Posso Esconder A Minha Cara O Meu Nome É Este Álvaro Narciso Afonso Mendes E Sou Conhecido Por Muitos Militei Dentro Do MPLA Mas A Uma Dada Altura Preferi Desconectar Me Da Militância A Este Partido Porque De Facto Compreendi Onde Está O O Como Um Boi Eu Não Sou Boi E Eu Não Sou Um Carneiro Eu Sou Um Homem Pensante Eu Sou Racional E Eu Não Posso Continuar Andar Na Seguera Enquanto Tenho Vistas E Consigo Ver E Tenho Capacidade De Intuir E Estou A Intuir E Intuir Aquilo Que Não É Bom Para Mim E Para O Meu País E Ninguém Deve Me Obrigar A Continuar A Seguir Essa Estrada Ali E Eu Preferi Tomar A Minha Direção E Eu Sou Independente Mas É Chocante Quando Ouvimos Palavras Deste Gênero Porque Eu Me Lembro Nos Anos De 1986 1984 Ainda Pequeno Que Eu Era Mas Já Tinha Capacidade De Encaixar Na Minha Memória E Estas Imagens Continuam A Vir Eu Vi Meus Primos A Serem Carregados Para Irem Lutar Numa Guerra Que Não Tinha Nada A Ver Com Os Nossos Familiares Uma Guerra Que Foi Inventada Uma Guerra Que Foi Portanto Perpetrada Por Interesses Que Não Condizem Com Os Interesses Da Maioria Da População Angolana E O Que Aconteceu Angolanos E Angolanos Se Mataram Primos E Primos Se Mataram Vizinhos E Vizinhos Se Mataram Porque Foram Levados A Força Um Do Outro Lado E Outro Do Outro Lado Tanto Faz O MPLA Como A UNITA Tem Responsabilidade Nisso Porque Muitos De Nossos Irmãos Foram Sequestrados Foram Carregados Para Uma Batalha Que Não Tinha Nada A Ver Conosco Jovens Que Iam Para Escola Eram Raptados Pelo Caminho Não Voltavam Mais Em Casa Porque Tinham Que Nesta Batalha E Muitos Deles Que Sobreviveram Voltaram Para As Casas Mas Voltaram Em Que Condição Braços Cortados Pernas Cortadas E Ficaram Portanto Num Abandalho Num Abandono E Hoje Estamos A ver Os Famosos Dirigentes Da Altura Dos Tropas Que Hoje São Os Famosos Generais São Eles Que Continuam A Respirar Grosso Hoje Até No Setor Da Justiça São Eles Que Estão Mas O Que Estão A Transmitir Para A Nova Geração É A Cultura Do É A Cultura Da Corrupção É A Cultura Da Deslealdade É A Cultura Do Que Na Era Se Condenava Da Candonga É A Cultura Do Desvio Que Na Altura Era Muito Gravíssimo Porque Até Se Nós Voltarmos A Falar Sobre O Sistema De Partido Único Do Sistema Comunista Talvez O País Funcionava Mas Não Era Também A Estrada Indicada Para O Interesse Do Nosso País Permitam-me Dizer Algumas Coisas Que Devem Ser Ditas Os Desafios São Outros Não Vamos Recuar Novamente Para Trás Teria Muitas Coisas Aqui Para Dizer Nós Víamos Os Programas Televisivos Direcionados Por Exemplo Lembro-me Do Programa Que Nós Víamos De Angola As Terças Feiras As Noites O Programa Opção Se não É Terça Feira Talvez Assistíamos As Quintas Feiras Opção Em que Nos Mostravam A Propaganda De Guerra E O Que Se Nos Comunicava É Que Um Lado Era O Mal E Outro Lado Não Era Mal Mas O Que Aconteceu Muitas Aquelas Populações Que Vivem No Interior Do País Até Hoje Muitas Delas Ainda Vivem Nos Escombrios Vivem Desconectados Com o Mundo Nós Estamos A ver Imagens Que Estão A Chegar Hoje Em dia Através Das Redes Sociais Filmadas Pelas Proprias Populações E Que Não São Instigadas Não São Manipuladas Mas Vê-se Que Não Existe Canalização De Água Não Existe Luz Elétrica Não Existem Infraestruturas Não Existem De Fato Investimentos Que Aquelas Do Hábitat Possam Continuar A Viver As Suas Vidas O Nosso Setor Agrário Nós Temos Uma Terra Arável Muito Extensa Onde Que Está O Investimento Onde Que Estão Programas Que Estimulam Os Nossos Agricultores A Continuarem A Investir E A Desenvolverem No Setor Hoje Continuamos Buscar Investidores Estrangeiros Para Virem Ocupar As Nossas Terras E A Darem Empregos Sub Sub Pagados Aos Nossos Irmãos Que Vivem Na Zona Rural Não Não É Assim Que Nós Queremos Não É Esta Angola Que Nós Sonhávamos Nós Sonhámos De Que Os Nossos Irmãos Que Estão Na Zona Rural Tornassem Se Grandes Fazendeiros Se Não Se Tornarem Grandes Fazendeiros Mas Possam Colaborar Possam Ser Colaboradores De Grandes Investidores Das Nossas Terras Ok Que Sejam Nacionais É Possível Sim Programas De Crédito Direto Do Nosso Próprio Da Nossa Própria Banca Aos Nossos Cidadãos Aos Nossos Irmãos Angolanos Pode-se Fazer Programas De Gênero Pode-se Fazer Programas De Gênero Angola Pode-se Tornar Um Produtor Para Exportar Quando Tu Tornas-te Um Grande Exportador É Mais Países Africanos Não Produzem Agricultura E Nós Podemos Ser Os Seus Fornecedores Muitos Países No Resto Do Mundo Não Têm Agricultura Desenvolvida E Nós Podemos Fornecê-los Como É Possível Nós Que Temos Tanta Terra Arável Queremos Ir Buscar Os Árabes Para Virem Investir No Nosso Deserto E Tornar O Nosso Deserto Floresta Não Nós Não Precisamos Disto Agora Trabalhar A Terra Que Ainda Não Foi Explorada Em Termos Agrários Podemos Fazer Nós Somos Por Simplesmente 35 Milhões De Habitantes E Se Nós Equipararmos A Nossa População E É Uma População Por Exemplo Da Itália Ou Porque A Itália Até Agricultura Italiana Exporta E Eles São Mais Do 67 Milhões De Habitantes E Um Perímetro Territorial Que Pode Entrar Dentro De Angola Mais Do Que Cinco Vezes Há Algo Que Não Está Bem E Nós A Geração Nossa Não Está De Acordo Não É Verdade Que A Juventude Que Está Dentro Do MPLA Ela Responde Por Toda Outra Juventude E Saber Dialogar Lá Dentro Com Os Seus Ancestrais Do MPLA Mas Quem Não Está Dentro Do MPLA Não Deve Ser Obrigado A Aceitar Essa Chagura De Discursos É Um Discurso Que Não Tem Cabimento É Um Discurso Que Não Tem Cabimento E Nós Não Queremos Candidatos A Presidente Pessoas Que Não Tenham Lugimiran Pessoas Que Não Tenham Visão A Longo Termo Tem Uma Passagem Bíblica Que Nós Aprendemos A Conhecer E Amar Os Velhos Terão Sonhos E Os Jovens Profetizarão Quando Se Declara Uma Profecia A Profecia Tarde Ou Cedo Se Haverá A Profecia Irá Acontecer O Jovem Tem O Poder Da Profecia A Profecia Da Geração Da Juventude Dos Anos Sessenta Dos Anos Cinquenta A Sua Profecia Já Aconteceu Era O Da Independência Hoje A Profecia Dessa Juventude De Hoje É Do Desenvolvimento Econômico A Liberdade De Expressão A Liberdade De Exercitar A Democracia O Viver No Bem O Viver Desenvolvido E Ser Feliz No Nosso Território E Isto Vai Acontecer E Nós Não Vamos Permitir Que Nos Seja Novamente Subtraído Nós Não Vamos Permitir Que Isto Nos Seja Novamente Roubado Porque É Nosso Direito Temos 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 Direito De Viver Bem Feliz No Nosso País Hoje Muitos De Nós Estão A Viver Fora Do País O Porquê E Está Em Voga Sabe-se Que Aqueles Outros Irmãos Que Estão Em Angola Não Podem Viajar Estão A Serem Impedidos De Viajar Como É Possível O O Setor Da Produção De Passaportes Não Consegue Produzir Em Trinta Dias Um Passaporte E Que Também Já Exagerado Trinta Dias Numa Economia Normal E Que Angola É Um Paraíso Porquê Que Um Passaporte Deve Durar Quatro Meses Para Ser Entregue Ao Cidadão Depois De Serem Todo De Todos Os Requisitos Serem Apresentados Qual É A Razão É Uma Razão Estratégica Tática Para Evitar Que Haja Um Éxodo Maciço De Angolanos Podemos Até Estar De Acordo Com Uma Política Estratégica Deste Gênero Mas Em Contrapartida Tem Que Permitir Que Estes Angolanos Que Não Devem Imigrar Viver Bem Em Paz E Orgulhosamente No Seu Próprio País Aqui A Conversa É Rija A Conversa É Longa Não Vou Terminar Tudo Hoje Era Puro Simplesmente Uma Cápsula De Quase Trinta Minutos E Quero Já Agradecer A Todos Vocês Que Estiveram Aqui A Acompanhar Este Monólogo E Eu Quero Pedir De Te Inscrever Neste Canal E De 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 Um Like E Partilhar Também Este Monólogo Muito Um Próximo Monólogo Para Uma Próxima Mensagem Para Uma Próxima Reflexão E Quero Bem Esclarecer Todas Essas Comunicações Estes Monólogos É Para Refletir Vocês E Nós Tu E Eu E Vamos Conversar Porque Isto É Um Assunto Do Nosso Quintal Muito Obrigado E Estamos Juntos Preciso Da Somos Pela Liberdade Da Consciência Nós Somos Para A Emancipação Das Nossas Consciências Somos Angolanos Devemos Viver Bem No Nosso País Devemos Aprender A Fazer O Bem Não Devemos Maltratar Um Angolano Igual Não Devemos Estrofiar A Liberdade Criativa Do Outro Não Devemos Roubar A Criatividade Do Outro Devemos Nos Complementar Devemos Nos Devemos De facto Ser Uma Nação Unida E Forte Isto É Possível Nós Angolanos Podemos Sim Ser Cada Vez Mais Fortes Mas Só Se Formos Unidos Devemos Nos Tratar Bem Entre Nós Eu Sei Que Existe Uma Boa Camada De Angolanos Que Cultivaram Não É Um Modus Operandi De Arrogância Mas Quero Aqui Dar O Meu Contributo Este Não É O Remédio Este Não É A Quimera Para Vivemos Todos Bem Quanto Mais Força Arrogante Mais Conflito Estás A Produzir Então Enquanto Angolanos Nós Não Devemos Nos Conflituar Entre Nós Devemos Nos Amar Devemos Nos Unir Devemos Fazer Para o Bem Devemos Fazer O Bem Para Angola E Angola Ser O Nosso Bem Angola 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 É O Nosso Bem Angola Está Se Tornar Amarga Porque Existe Uma Certa Fragilidade Existe Uma Certa Incompetência Existe Uma Certa Deslealdade Existe Uma Certa Desonestidade Existe Uma Forte E Poderosa Capacidade De Mentira E Isto Não Tem Mais Pernas Longas Tem Pernas Curtas Mas Deixamos Também Uma Outra Mensagem Nós Não Somos Velocistas Nós Somos Maratonistas Até Lá Um Chico Coração Estamos Juntos Tchau